Oi, incríveis! Hoje vamos falar sobre o caderno de fim de ano. A gente faz isso todo ano e eu vou explicar porquê, como é que começou, e eu vou te ajudar com as perguntas e esclarecendo algumas coisas. Então, se você ainda não pegou o seu, tem um link aqui na descrição. De repente, pausa esse vídeo e pega o seu caderno pra você ficar olhando junto comigo, tá? Como que começou? Foi assim. Eu adoro esse tipo de caderno. Então, eu comprava de pessoas diferentes todo ano, ou mais de um por ano, e ia respondendo as perguntas que eu mais gostava de cada caderno. E isso virou um ritual de fim de ano pra mim, super legal. Antes do caderno, eu fazia o meu próprio ritual, fazia a pintura, fazia a mural de visualização. E agora, com o caderno, eu posso misturar isso tudo. E ainda peguei as coisas que eu mais gostei aí de cada caderno, mais algumas coisas que eu gostaria que tivesse em cada caderno. E aí nasceu esse nosso caderno, e vamos falar sobre isso. Primeiro passo, você imprime. Depois usa um negocinho desse, ou um fichário, pra juntar as páginas. Eu gosto disso aqui, que eu posso ficar separando na hora de escrever e fazer colagem, e ficar brincando. Primeira parte é sobre revisar 2018. Que eu acho isso muito importante, porque você vai levar as coisas que você aprendeu, as coisas que você quer fazer diferente, para o planejamento de 2019, tá? A primeira, o que eu aprendi durante 2018? Aqui pode ser aprendizado do tipo, algumas coisas que você já não quer mais pra sua vida, e aí, referência pra aquele vídeo sobre como parar de atrair, o que você já não quer mais atrair. Então você pode até usar aquelas afirmações aqui, nesse momento. Eu decidi que eu já não sou mais compatível com... E o espaço aqui é pequeno, é só pra colocar um resumo mesmo, as coisas que vierem à tona. Pensa nisso, reflete sobre isso. O que eu aprendi em 2018? Aqui é pra você brincar também, tá? Não é pra ficar levando muito a sério, e ficar pensando muito nas respostas. Vai sentindo. Isso é um ritual que é pra ser divertido, e ao mesmo tempo, você... Se colocando nessa posição de criadora. Aí, aqui tem duas áreas de listas. Uma de listas de sucessos na vida pessoal, e sucesso na área de negócios. De que eu me desapeguei esse ano. De repente você se desapegou de ficar se preocupado com o que as pessoas pensam. De repente você se desapegou de ficar olhando alguma mídia social, tirou algum aplicativo do celular. De repente você se desapegou de algum monte de coisa que já não usava mais em casa. E abriu espaço pro que você realmente quer. De repente você se desapegou de alguma mágoa ou qualquer. Então, coloca aqui. O que você se desapegou esse ano? O que vai acontecer quando você estiver revisando 2018? É que vão vir coisas à tona, que você vai pensar assim, poxa, eu queria ter feito isso. Eu queria ter me desapegado de não sei o que. Anota isso pra você incluir isso no planejamento de 2019. O que eu quis fazer, mas eu acabei não fazendo. Isso é muito importante saber, porque pra você ter clareza, principalmente no porquê não, que é a pergunta que vem depois. Por que que eu... Por que não? O que que me atrapalhou? O que que eu deixei me atrapalhar? O que que me impediu de fazer isso? Por que? Eu queria realmente isso? É uma coisa que eu ainda quero? O que que mudou? Uma dica também é de você começar já a ir preenchendo o seu caderno enquanto está assistindo esse vídeo. Porque as respostas vão vir à tona naturalmente pra você. E você já pode ir colocando no caderno, pelo menos faz um rascunho, de repente. Eu estou feliz por ter feito o que em 2018? O que que foi que você fez que você fica... Tá orgulhosa, tá feliz de ter feito? Uma coisa legal que eu descobri esse ano sobre mim foi... Eu descobri bastante coisa interessante, assim, na área de espiritualidade esse ano, que eu vou incluir aqui. É... Uns interesses novos. Eu estou muito orgulhosa, pô. Então aqui é legal separar também. Tem as coisas que você tá feliz, que eu acho que eu incluí orgulhosa quando tava falando da lista do feliz, né? Mas como tem dois espaços e é bem diferente mesmo, tem as coisas que você fica feliz por ter feito e tem as coisas que você sente orgulho por ter feito. Então faz essas duas coisas. De repente, uma das coisas que você pode estar orgulhosa é que você começou a acordar cedo, começou a ter um ritual matinal, pode ser isso. Quais foram os maiores desafios e obstáculos esse ano? O que que foi que foi difícil? Que é legal colocar isso pra fora também, porque aí você já vai se preparando pra se colocar nessa energia de que eu já sou a pessoa que não tem que lidar mais com isso, que eu já superei esses obstáculos e eu já aprendi com essas coisas. O que eu vou fazer em 2019 pra que isso não se repita mais? Muito importante. Vamos falar sobre aprendizados. Aprendizados na área de negócios. Então tem uns passos também pequenos pra você simplesmente colocar o que vier à tona. Aprendizados na área de negócios, na área de vida social, relacionamento. E o que me fez mais feliz em 2018? Eu acho que eu fiz essa pergunta duas vezes. Ah, não. Eu tô feliz por ter feito, foi antes. E agora o que me fez mais feliz em 2018 é diferente. Dinheiro. Aí vamos falar sobre quanto eu produzi esse ano, quanto eu investi, eu poupei esse ano, quanto de lucro que eu fiz, qual serviço ou produto que eu mais vendi esse ano. Também é muito importante você olhar isso e valorizar essas coisas. Uma coisa que eu sempre falo é que as primeiras vezes que eu comecei a responder perguntas desse tipo, eu pensava assim, caramba, eu não sei esses números. E aí eu sempre colocava pro ano seguinte assim, eu vou saber esses números. Mas agora eu já tenho, até compartilhei com vocês. Eu acho que foi no diário da lei da atração e no... Tem um pouco também no Desblocando a Energia do Dinheiro sobre administração de dinheiro e usando a lei da atração. É importante saber esses números, né? Aí outros números. Antes eu tinha eles separadinhos, né? Sobre mídias sociais. Mas hoje em dia eu achei mais importante você mesmo escolher que tipos de números são importantes pra você. Qual foi a melhor coisa no meu negócio, o trabalho, esse ano? Então é uma coisa só. O que você achou que foi a melhor coisa? Aí tem um espaço pra notas sobre 2018, alguma coisa que de repente você não escreveu aqui, ou algum pensamento final sobre esse ano, coloca nesse espaço. De repente você quer fazer em forma de desenho, colagem, foto, o que for, tá? Aí agora tem a parte de gratidão e agradecimentos. Tá escrito assim, ó. Dance e pulinhos. Escreva uma lista de agradecimento, pessoas que te ajudaram esse ano, situações que fizeram você crescer, momentos bonitos, experiências novas. E no fim, levanta, faça uma dancinha feliz e comemore com pulinhos e mão pra cima. Então, aqui, de repente essa aqui também é uma dessas que é legal de tirar foto e postar, por exemplo, de você agradecer pessoas que te ajudaram esse ano, situações que você achou super legal, coisas mágicas, o que você quiser colocar aqui pra agradecer e depois agradecer mesmo, fazer uma dancinha. Aí vem a parte de 2019, vamos começar o planejamento. Qual é a sua visão pra 2019? Escreva como se já tivesse acontecido. Aí, o que você aconçou, o que deu certo, o que você tá comemorando, o que você tá sentindo. E aqui você vai escrever como no diário a gente faz, né? Como se você estivesse contando uma história de uma coisa que já aconteceu. Então, como que esse ano foi super incrível pra você? O que que aconteceu? Então, tudo no passado, você tá contando a história, você tá visualizando aquilo, sentindo aquilo. E aí você vai descrever aqui. Se você é uma pessoa que prefere usar os visuais, faz desenhos pra transferir o que você tá sentindo, o que você tá vendo pro papel. O que que você quer se dar de presente em 2019? E aí tem uma área assim com lista, pra você listar o que que é que você achar super legal de fazer, de ganhar, de ter, de investir nesse ano. O que você pretende pra fazer esse ano pra ajudar a melhorar o mundo? O que que vem pra você? O que que você acha que você faz? O que você quer fazer que ajuda a melhorar o mundo? Porque eu acredito que ajudar a melhorar o mundo é você trabalhando em você. Você fazendo isso, você já tá de... Você pegar esse caderno, de você começar a trabalhar no seu desenvolvimento pessoal, de ver o que que é que eu vou fazer agora, o que que aconteceu esse ano, vou analisar. O que que eu quero fazer de melhor? É de você se melhorando, você se colocando numa situação de que eu espero mais de mim, eu quero crescer, de você tá dando atenção pra isso. Eu acho que isso já ajuda o mundo. De você tá trabalhando na sua vibração, é a sua vibração que tá impactando o mundo à sua volta. Então, isso já é a melhor coisa que você pode fazer pra mudar o mundo, é vibrar alto. Então, o que que você pode fazer pra vibrar alto? Como que você pode compartilhar? O que que você pode ajudar pra isso? Pra... Pra... Mudar o mundo. Eu mereço. O que que você quer se dar permissão esse ano de fazer? Como eu quero me sentir esse ano? Isso é muito importante, até uma área assim, com estrelinhas pra você colocar como você quer se sentir esse ano, porque a gente realmente... A gente quer um sentimento, a gente não quer coisas, acontecimentos. O que a gente tá querendo é sentir de alguma forma. Então, se você focar no seu sentimento, você já tá trazendo isso à tona. Você sabe que a lei da atração é você sentir antes, saber sentir antes. Então, pensa no como você quer se sentir e lista aqui. Lista de coisas que eu quero fazer pra me sentir bem, me divertir, me cuidar. Essa lista é muito importante. Porque é essa lista que faz você vibrar cada vez mais alto, né? O que eu quero aprender em 2019? Que curso eu quero fazer? Eu quero me inscrever no mês da manhã milionária. Eu quero fazer o curso do Diário da Lei da Atração, por exemplo. Ai, a minha lista de curso sempre é enorme. Tô sempre fazendo muito curso. Adoro essa lista. O que que eu vou parar de fazer esse ano? Essa lista também é muito importante. O que que você não quer mais fazer? O que que você quer parar de fazer? Por exemplo, esse ano, eu parei de fazer patina na casa. Eu decidi que eu tava pronta. Tem até uma história sobre isso que eu compartilhei com vocês, que eu sempre escrevia sobre isso no diário, que eu tava pronta, mas ao mesmo tempo que eu queria, eu não queria. Lista de objetivos para o meu corpo e saúde. Como eu quero me sentir? Principalmente, foca nisso. Como que você quer se sentir? Escreve como se você já estivesse sentindo isso, tá? Super importante. O que que eu vou fazer para isso? Pra eu me sentir assim, eu tenho que fazer o quê? O que que eu tô decidindo é me comprometer a fazer esse ano pra me sentir desse jeito. Objetivos pra minha família e vida social. Então, o que que você quer fazer mais? De repente, dedicar os domingos pra família. De repente, começar a sair mais. Vai começar a colocar mais uma frequência pra sair com os amigos. Entrar mais em contato. O que que é que você quer mudar nessa área? Coloca aqui. O que que eu vou fazer pra usar a minha criatividade, que é muito importante também. De repente, algum hobby. O que que é que você tem sempre vontade de fazer, mas não tira espaço, não tira tempo pra isso. Não cria um dia pra isso. Não cria um espaço pra isso. Então, o que que você quer fazer? Como que você vai usar essa criatividade? Tem um vídeo sobre isso também. O nome é uma das mensagens do seu ser maior. Que é, tem tudo a ver com criatividade. O que eu vou fazer pra melhorar a minha vida espiritual? De repente, ritual matinal. De repente, meditação. Lista de objetivos para 2019. O que eu quero ser, ter, fazer. Então, aqui tem bastante espaço pra você colocar o que vier à tona, tá? O que eu vou fazer diferente esse ano pra conseguir realizar os meus objetivos? Então, porque você quer coisas diferentes? Você quer se sentir diferente? O que que é que você vai fazer diferente? Como você vai se sentir diferente? O que que vai ser diferente pra você ter esses resultados diferentes? Com esses sentimentos, com as coisas que você escreveu até agora, escreva afirmações pro seu ano novo. Afirmações pro ano de 2019. Tem aqui um espacinho. E aí, é legal pegar essas afirmações e colocar no lugar legal. Por exemplo, na primeira parte da sua agenda. Quanto eu quero fazer de dinheiro esse ano? Coloca esse número aqui. Números são importantes. Já falamos sobre isso. E bastante também no... Desbloqueando a energia do dinheiro. E aqui, como eu vou aumentar esses lucros? Então, já você sabe que tem esse... Como é que você acha que você... E aqui, pode ser simplesmente você decidindo se sentir diferente. Como eu pretendo aumentar a minha audiência, os clientes no negócio? Então, pode ser, por exemplo, começar a fazer vídeos. Pode ser, por exemplo, começar a postar mais sobre algumas coisas que têm te ajudado esse ano. O que é que você tem vontade de fazer, mas ainda não começou a fazer pra compartilhar mais, atrair mais audiência, impactar mais pessoas, por exemplo. Aqui, muito importante, ainda não tinha nos outros cadernos, é a lista de não negociáveis. Quem já fez os cursos comigo, sabe que eu gosto de incluir isso. Eu não sei quais os cursos que tem, quais que não tem. Mas, geralmente, eu incluo uma lista assim, que é a lista de não negociáveis. São cinco coisas que você vai colocar aqui, que são... Tipo, se você fizer só essas cinco coisas no dia, você vai se sentir super bem. E de você fazer questão de dar valor pra essas cinco coisas, de você tirar tempo, de você fazer essas coisas primeiro, de você saber que coisas são essas. Que cinco coisas são essas que são importantes pra você, que são não negociáveis. Aconteça o que acontecer, você tem que fazer essas cinco coisas. Por exemplo, pra mim, é o diário, é a meditação, é a leitura, é estudo e é compartilhar. O que me faz sentir abundante é... Como você já percebeu que você se sente abundante? Como você vai fazer mais disso? Que hábitos novos eu vou começar esse ano? E aí, aqui embaixo, muito importante, o que eu vou fazer pra isso? De você saber também começar de um jeito... Não começa a falar assim, vou correr todos os dias, cinco quilômetros, sabe? Enquanto você não tá correndo nada nesse momento, sabe? De você saber também como é que eu vou começar de um jeito que eu consigo começar, de um jeito que eu vou me sentir bem. De não de ficar me sentindo assim, caramba, é muita coisa, tá? É muito importante, quando você estiver respondendo, fazendo esses planejamentos, de você escolher coisas e manter esse sentimento de que é possível, eu tô pronta pra isso, eu tô pronta pra isso, tá? Lugares que eu gostaria de visitar. Aí, super legal também, de repente você quiser colocar imagens aqui também. Esse ano eu me dou permissão para... Isso também é muito importante. De repente eu me dou permissão para me sentir de uma forma, pra largar de alguma coisa. Aí tem uma frase que eu acho bem legal sobre isso, que é se você quer crescer, se você quer ter sucesso, para de pedir permissão. O que é que eu vou criar esse ano? E aí volta para aquele lance que é a da importância da criatividade, a importância de criar. Mais alguma coisa? Tem algumas anotações, alguma coisa que você queria colocar? Aqui tem uma parte grande, ó, que é pra você colocar as palavras-chave do ano. Isso é muito legal. Você pode escrever... De repente você escolhe uma palavra-chave. De repente você tem mais que uma, não conseguiu ser só uma. De você escrever bem grande e colorir, e dar bastante ênfase para essa palavra ou essas palavras. E para ser a sua palavra do ano, o seu foco do ano. E aqui tem um espaço para você criar o seu mural de visualização. Tem as instruções aqui um pouquinho. E você pode colocar imagens, desenhar, escrever, tudo junto. Faz um espaço bem bonito aqui. Ou você pega uma cartolina em um lugar maior e faz o seu mural de visualização. Então esse é um ótimo jeito de passar o seu último dia do ano. Tipo, eu gosto de fazer no dia 31 mesmo, que eu pego o paderno. Às vezes eu já começo a fazer um rascunho antes. Depois eu faço os desenhos no último dia. Faço o mural de visualização. E de repente você vai achar legal também de fazer essas duas coisas, né? Ou escrever e fazer um mural com o seu novo ritual de fim do ano, junto com esse caderno. Tá? Se tiver alguma dúvida, tipo, não entendi qual pergunta. Primeiro que você pode escrever do jeito que você quiser. Se eu não entender uma pergunta, você pode responder de um outro jeito. Você pode mudar a pergunta do seu jeito. É pra você se divertir, é pra você fazer isso, revisar e planejar o seu ano. Então não fica muito achando que você tem que responder de um jeito certo. Ou se você não tá entendendo a pergunta, não. Mas se eu puder te ajudar de qualquer forma, coloca aqui. E a afirmação de hoje é assim. Escolhe uma afirmação pra você pro ano novo. E vamos compartilhar aqui. Não esquece de curtir porque você curtiu. Se você não se inscreveu no canal, não esquece de se inscrever aqui, tá? Até o próximo. Tchau. A intenção é de você colocar o seu nome aqui. Tchau.